Boa tarde galera de Youtube, estamos aqui com mais um vídeo, Mauro da Bros, começou a garoar aqui em Guarulhos, estamos aqui na Dutra aqui, no local da Dutra aqui, sentido aeroporto, o trânsito também embaçado aqui, meu Deus do céu, deixa nós passar, corredor monstro, e vamos que vamos, os caras ficam parando para vestir capa, sou muito fofando e vestir capa a noite, só vestir capa quando não tem jeito mesmo, pois ajudo que der tempo de chegar lá, também estou com uns documentos aqui, se molhar, aterrou-se, vai dar tempo sim, meu Deus, deixa o corredor, deixa o corredor meu, vamos que vamos, calma, essa chuvinha aí é, só porque ele tem um carrão, ele acha que não dá certo, não dá nada, deixa eu falar viu, dá certo tio, só porque ele tem um carrão, e acho que, acho que ele paga dois IPVA, é, licença, ó, tô cansado, eu vou embora, fora, 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 deixa eu ver, hein, aí o cara porque tem um carrão, ele acha que ele pode vir para onde ele quer, e para onde passar de faixa, fazer o que ele quer, só porque, E é isso ai, o trânsito está ficando pesado aqui, no sentido Rio de Janeiro Dutra O trânsito está ficando embaçado, essa chuva em São Paulo trava tudo, essa garoã em São Paulo ferrou-se tudo Vamos que vamos, testando o cabelo micro para ver como é que está Calma filhão, buzino para passar, se eu estou na sua frente tem que buzinar Tem que ficar com a mãozinha que não vai resolver nada A gente tem só o pão da rabinhona, viu? Esse acessinho aqui está bem, bem passadinho Vamos que vamos, passar o metrozão ai, o trem sei lá, vai ficar legal agora Sai do aeroporto, fica show de bola Que é o acesso da Dutra para o aeroporto Aeroporto Internacional de Guarulhos Vamos que vamos que vamos Vamos pegar tudo para a esquerda Ali estão vindo uma embaçadinha, por causa dessa pintura roubada aqui para a janela embaçada É isso ai galera Que a chuva deu mais uma apertadinha Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Fui Fui Fui